O Palco do Povo O melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro, nacionais e internacionais. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o apoio de Filarmonia PT. Visite-nos em youtube.com.br filarmonia.pt ou no facebook filarmonia.pt A sua filarmónica à distância de um clique. O Palco do Povo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto